Hoje vou mostrar para vocês como fazer estas lindas florzinhas com material reciclado que eu reciclei da caixa de chocolate, desta marca aqui que vocês encontram facilmente, que eu utilizei esta parte que é onde fica o chocolate. Vocês vão precisar de três pecinhas dessas, que é para cada flor. Vão precisar também de cola quente e uma pérola para o miolo, vocês colocam do tamanho que vocês tenham. Nós vamos poder fazer fivelas, que esta eu usei com a boca de jacaré, fazer tiaras, que fica assim. Olha, vamos recuperar agora a caixa de chocolate. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto